Olha o que ela escreveu, oi meu amor, mais um ano juntos, passamos por tantas coisas e estamos aqui ainda, obrigado por todos os momentos juntos, eu te amo muito, desculpa por as vezes ser chata e grossa, independente de tudo, eu te amo. Eu também te amo meu amor, também te amo, dá um beijinho aqui, vai. Será que aqueles carros lá tem vista de nós aqui, mano? Espero que não, hein, mano. Pô, vou estar dormindo aqui e os caras vão ficar me espiando, tá louco? Meus amigos, que lugar maravilhoso, mano. Mano, olha isso aonde que a gente tá, mano. Olha, mano, vocês não tão ligado, mano, quão incrível é isso e o quão, mano, surreal, tá ligado, mano? Olha aqui, mano, pra lá tem mais chalé, tá ligado, etc, etc. Pra lá, mano, tem mais um monte, tá ligado? Aí pra lá tem alguns, entendeu? Tem a casa dos anfitrião ali, tem, mano, tem a galera, hein, mano? Hoje tá sendo um dia espetacular, um dia incrível, entendeu? Um dia incrível por quê, tuba? Mano, seguinte. Primeiro que a gente veio aqui pro chalé, tá ligado? E segundo, porque, mano, aqui é uma natureza incrível, é tipo, mano, surreal, tá ligado? Só que, véi, papo reto, mano. O único ruim disso daqui foi que... Mano, a estrada é muito buraquenta, a judeia é muito do golfe. Mano, vocês não têm noção, nós veio de lá daquela estradinha lá, mano, ó. De lá, e nós atravessamos tudo esses morros aí, mano, nós estamos na altura das nuvens, mano, pra cima das nuvens, tá ligado? Ó, nós veio de lá, mano, ó, daquela estradinha. Bem aqui, ó, a estradinha aqui, a estradinha passa lá pro outro lado do morro, aí passa pra cá, vem pra cá, vai, 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 vai. Aí passa ali, vem, 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 vem por trás desse morro, aí sobe ali, ó. Subiu, chegou, pá. Aí veio pra cá, entendeu, família? Olha, e o golfão tá ali, fi, ó. Pouco a ideia, mano, o bichinho tá sujo, hein, mano? Ô, bichinho sujo. Mas é isso, mano, olha que dia incrível, mano. Finalzinho de tarde. E é isso, mano, agora olha aquelas nuvens. Mano, papo reto. Que lugar insano, mano. Hoje eu quero tacar fogo ali na lenha ali, botar uma fogueirinha ali pra nós. E é isso, eu devia te ter trazido uns marshmallows, mano, eu até esqueci, tá ligado? Mas enfim, voltando ao assunto. Terceiro ponto, porque, mano, Gaves preparou uma surpresa incrível pra mim, tá ligado? Que eu vou até mostrar pra vocês, inclusive, ela me deu essa camisa aqui com G atrás, tá ligado? Só que ela ficou meio triste ali, tá ligado? Vocês vão ver tudo no vídeo dela, ela gravou também. Porque acho que a camisa teve alguns defeitinhos, tá ligado? Mas eu falei pra ela, vida, relaxa, não importa, a gente dá um jeito nisso, a gente arruma depois. Enfim, é uma surpresa muito boa, tá ligado? E tem muito mais coisa vindo por aí, família. Muito mais coisa mesmo, tá ligado? Olha o que ela fez aqui na cama, mano. Oi, vida. Oi, tudo bem? Só da tchusca. Vou até trancar isso daqui, né, que é mais confiança, que nós estamos no meio do nada, no meio do mato. E eu não vou confiar nos outros, não, tá ligado? Que estão aqui por perto de nós. Olha que lugar surreal, meu bem. Amor, olha aqui. Aqui dentro. Eu me sinto ok, entendeu? Olhando essa vista, mas eu indo fora, eu já... É, a Gaves, ela tem medo de altura, hein? A princípio, ela tem medo de altura, tá ligado? Porém, mano, aqui tá suave, aqui a gente já tá no chão, tá ligado? Olha, é tranquilo, mano. Só que, mano, lá o bagulho é louco, tá ligado? Mano, essa visão... Em vídeo não dá pra vocês ter noção, mas, mano, aqui onde que eu tô, meus parceiros, é uma visão surreal, mano. É uma visão incrível. É uma visão, mano, de patrão, tá ligado, filho? De patrão, mano. Enquanto nós tá aqui, mano, fala ali, patrão, enquanto nós tá aqui, a rua tá lá, ó, cortando o grama lá, ó. É, filho, o bagulho é louco, mano, tá ligado? Os dias de glória... Mano, tem os dias de luta? Tem, tem, tá ligado? Tem dia de luta? Óbvio que tem. Mas também tem os dias de glória, meus parceiros. É isso mesmo, filho. E olha o que a Gaves preparou pra mim, mano. A gente tá com sono, amor? Com sono. É, mas você tem que tomar um banho. Inclusive, eu acabei de tomar um banho ali e a água do chuveiro tá gelada, tá ligado? Mano, a água do chuveiro tá gelada, eu não quero água gelada, não, filho. Eu vou tomar banho na hidromassagem. Hum? Eu vou tomar banho na hidromassagem. Ah, hidromassagem é hidromassagem, não é banho. Banho é no chuveiro, cara. E o chuveirinho? Não, o chuveirinho, ele não... Deixa uma pressão lascada e água gelada ainda. Olha isso que ela fez pra mim, mano. Pega a cartinha ali, amor. Pega a cartinha ali. Cara, eu tô com vergonha. Não tem que ficar com vergonha, minha vida. Olha isso, mano. Olha o que ela escreveu. Oi, meu amor. Mais um ano juntos. Passamos por tantas coisas e estamos aqui ainda. Obrigado por todos os momentos juntos. Eu te amo muito. Desculpa por às vezes ser chata e grossa. Independente de tudo, eu te amo. Eu também te amo, meu amor. Também te amo. Dá um beijinho aqui, vai. Eu te amo, tá? Eu te amo muito. Muito obrigado, tá bom? Mostra a camiseta aí. Mostra a camiseta aí. Mostra a camiseta. Deixa eu mostrar a camiseta. Mais um vídeo. Não, amor, eu já falei pra você, mano. A gente dá um jeito. A gente arruma as manchinhas aí. Tá. Ficou? Ficou a manchinha aqui, não ficou? Ficou. Eu aqui, eu ia no outro lado. Não sei. Não, foi a Ani do outro lado. Deixa eu ver. É, mas nem dá pra ver ela na câmera. Eu vou fazer com a branca, entendeu? É, eu vou fazer com a branca. É, eu faço com a branca. Ela vai dar um jeito, mas arruma essa daqui também, porque essa daqui é o que eu vou mais usar, porque, mano, essa daqui não vai se dar tão rápido, tá ligado, mano? Ela fez eu tirar a camisa do beco pra botar essa daqui, filho. É isso aí, mano. Oxe, o que é isso daqui, mano? O que é isso? Acho que é pra laleira. Ah, é pra laleira. 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 Eu falei? Laleira. 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 Laralaleira. E laralara aí. Ah, ah, ah. Mano, eu falei... Esse ar condicionado não vai até o 16, que nem lá. Pois é, mano. Esse ar condicionado ali não tá indo até o 16, tá ligado? É, ele é de um meu. Inclusive, mano, eu vou deitar um pouco, tá ligado? Vou deitar um pouco, vou descansar, porque, mano, essa surpresa aqui é insanamente insana, tá ligado? Deixa eu limpar aí, então. Não, eu guardo aqui no... Deixa eu guardar os colegas ali que eu trouxe os negócios. Deixa eu guardar os colegas. Trouxe na caixa? Aham. Demorou. Demorou. Vou guardar aqui. Amor, 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 amor. O quê? O que você tá fazendo, mano? É, gente, namorado? É, mas... É sutiã, vida. É igual o biquíni. Mas, amor, não é a mesma coisa. Agora sim, amor. É igual o biquíni, amor. É... Amor... Eu vou descansar a minha roupa aqui rapidinho, tá bom? É... Isso daí não é um sutiã ou é? É um topzinho que eu uso por baixo, mas é um tipo de sutiã. O que acontece? É, mas... O que é que tem? Você não começa de graça. Graça? Eu já falei pra você não começar de graça. Ó, vida. Vida, eu trouxe calça ali, então vai ficar dentro de casa. Olha o tanto de roupa que eu trouxe. Não começa de graça. Tá bom. Ó, vou ajeitar aqui. Pra nós poder deitar. Tomara que isso daqui eu piniquei nós enquanto nós estiver dormindo, tá? Não, vai tirar os shorts também, não. Os shorts não, amor. Não tô de shorts. E esse shorts tava na tua mão agora, hein? E aqui eu vou vestir. É, sobe um pouco aqui. Tá meio... Entendeu? É... Tá. Vou... É o vestido do pijama ou o vestido do roupa da... É, 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 é moletom. Moletom. Não, puta merda, eu trouxe moletom. Mas eu não gosto de moletom, olha que eu gosto de tá. Aí eu vou vestir meu pijaminha. É, não vai dar certo, mas não vai dar certo. Amor, eu posso encher aquele meu pijama com a minha camisolinha? Ah, olha aqui que bonitinha. Você pode? Pode. Olha aqui, rosinha aqui, que é gatinha bonitinha. Uhum. Vou vestir ela, então. É, tá bom. Tá, eu vou vestir ela. Ó, eu vi o shorts jeans. É... É... O shorts jeans com topzinho. Ó, com esse top mesmo. Não, não, bota o bagulho rosa. É. Bagulho rosa. Beleza, agora eu vou pegar a parte de baixo. Aham, a parte de baixo. Não olha. Não vou olhar, não vou olhar. Essas coisas eu não gosto, essas coisas. Estou educado. É, essas coisas aí. Amor. O que que foi, mano? Você falou pra mim não olhar, mano. Eu já parei de pegar. Beijo. Beijo, mano. Tá bom? Tá. Vou tirar. Não, amor, não. Não é pra... Você tá tirando a roupa inteira aqui no negócio. Vai pra dentro do banheiro lá, menino. Cara, é um monte que é pra mim botar isso daqui. Deixar em cima dessa mesa aqui mesmo. Depois você arruma um canto pra isso. Amor, não é pra ti. Vida. Vida. Vida, papai. Amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Ó, me respeita, mano. Não, não é de chato. Eu posso tomar banheiro lá atrás? Não. Por quê? Por que não? Eu não vou tomar banho de gelado. Vai, então. Vai, vai, vai. Caramba. Começar a graça, mano. Pode ter certeza. Que vai começar a graça. Eu não queria. Pá, essas paradas. Mas, mano. Eu conheço essa menina. Ela tá de graça. Comentem o que vocês acham disso, mano. Acho que você é uma verdadeira palhaçada, tá ligado? Verdadeira palhaçada, filho. Vou deitar aqui e vou. Ficar de boa na cama aqui. Sossegado. Porque, meus amigos, essa vista aqui, mano, é louco. Não é pra qualquer um, não, hein, fi? Olha a família, mano. Porta do shampoo. Amor! Fecha a porta do banheiro, mulher. Caramba. Shampoo tá aí na janela. Caramba, hein, mano. Nossa, as nuvens tão vindo todas pra cá, mano. Todas pra cá. Mano, que lugar insano, família. Nossa, mano. Quem tiver oportunidade de vir pra um lugar desse, vem, mano. Mas o que eu indico é o seguinte. Vocês têm que pegar um que não seja muito longe da sua cidade. Porque, mano, isso daqui é muito longe da minha casa, tá ligado? Muito longe mesmo. Só que é o melhor que eu achei, entendeu? É o melhor que eu achei. E, bom, é muito longe a estrada de chão mesmo, de pedra, de... Eu atravessei um rio com o golfe, tá ligado, mano? A água batendo na porta do golfe, mano. Ultrapassando a altura de escapamento do golfe, tá ligado? Não sei como não deu ruim, mano. Mas... Bom, deu boa. E a Gabs tá cantando no banho até agora. Cadê o controle? Ah, o controle da TV tá aqui, mas tá escutando a música, tá ligado? Deve ser por isso que ela tá cantando. Eu vou... Vou dar play aqui na música. E, bom... A Gabs me surpreendeu, mano. A Gabs me surpreendeu, tá ligado? Só que daí ela vem agora com essas graças aí, eu... Agora eu tô de maior, mano. Agora eu... Entendeu? Pá, embaçado, mano. Será que aqueles carros lá tem vista de nós aqui, mano? Espero que não, hein, mano. Pô, vou tá dormindo aqui e os caras vão ficar me espiando, tá louco? Bom, vamos aproveitar. Chão! Vou deitar, tá, amor? Vou deitar o caramba, vou preparar algo pra mim comer. Tem tanta guloseima aqui que... Mano, eu tô até perdido. Olha isso, mano. Não vou comer as comidas. Mano, cara, do aonde? Vou pegar um... Vou pegar um Fini, mano. Tá abertinho, ó. Chama! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti